Bora people, belezinha? Olha só, tem novidade chegando ao mercado nesta sexta-feira. Tô até inclusive aqui no aeroporto com praias, não posso perder tempo pra soltar isso pra vocês. Depois eu vou fazer no canal um vídeo mais completo sobre a nova versão do Fiat Fastback. A Fiat acabou de lançar na noite de quinta pra sexta, hoje dia 16 de junho, a versão Turbo 200 Flex. Versão de entrada que chega ao mercado por R$ 119. Mas enquanto tiver o plano de redução do governo federal, essa versão de entrada vai custar a partir de R$ 115. Detalhe, são cinco cores e não terá acréscimo em nenhuma delas. Então tem esse diferencial. Ah Freire, mas o que é que vai perder em relação à versão Audácia? Vai perder principalmente a parte de hadas, do assistente de condução ao motorista. E alguns outros detalhes que eu vou trazer pra você em vídeo ainda neste fim de semana completo lá no Motores e Assim. Beleza? Neste fim de semana também vai ter muitas novidades em todas as concessionárias, principalmente nas concessionárias Fiat. É o dia de Fiat, tá? Também informação de última hora que eu recebi aqui. Se você quiser aproveitar um dos modelos, aproveita e vai em uma concessionária Fiat mais próxima de você. E depois eu vou trazer um vídeo sobre a Fiat Toro, porque também tem braba na Fiat Toro. Valeu, senta a pua e eu volto a qualquer momento. Tchau!